Eu sei, seu espírito está agindo Passo a passo sei que encontrarei Sua vontade em minha vida Rompe dentro em mim Um amor inovador Sinto o gosto em tua palavra Amor a hóstia consagrada Eu quero te louvar Com todo o meu ser De toda minha alma Mesmo sem entender Preciso te seguir Seu amor vou perseguir Eu abro todo o meu ser Sua vontade tem que acontecer Eu sei Eu não pertenço a este mundo Tenho fome e sede do Senhor Alimento que vem do lugar que eu sou Treme o meu ser Treme o meu viver Eu sei, tu és o meu Senhor Da minha vida és o Salvador Eu quero te louvar Com todo o meu ser De toda minha alma Mesmo sem entender Preciso te seguir Seu amor vou perseguir Eu abro todo o meu ser Sua vontade tem que acontecer Eu quero te louvar Com todo o meu ser Eu quero te louvar Com todo o meu ser De toda minha alma Mesmo sem entender Preciso te seguir Preciso te seguir Seu amor vou perseguir Preciso te seguir Seu amor vou perseguir Eu abro todo o meu ser Eu abro todo o meu ser Sua vontade tem que acontecer Seu amor vou perseguir Seu amor vou perseguir Eu abro todo o meu ser, sua vontade tem de acontecer